Na noite desta quarta-feira, o Vitória garantiu sua classificação para a segunda, fase da Copa do Brasil com um triunfo por 2 a 0 sobre o Globo, fora de casa. O jogo, vindo de uma sequência vitoriosa na temporada, o Vitória manteve o ritmo ofensivo das últimas partidas, e abriu o placar com gol logo nos primeiros minutos. Aos 7 minutos, Newton acertou o lançamento para a grande área. Rainer levou a bola para a linha de fundo, e deu assistência para Danilson apenas ter o trabalho de chutar, e abrir o placar. Com o placar aberto no começo do jogo, o rubro negro manteve a posse de bola em seus pés pela maior parte do primeiro tempo, 60%, porém pouco conseguia assustar o goleiro com suas finalizações de longe e foram executadas. Sem acertar o alvo. Apenas aos 44 minutos, o time rubro negro, voltou a acertar a meta do time potiguar. E mais um gol foi marcado por Danilson. O atacante aproveitou o bola, que sobrou em tentativa de Newton, e chutou para ampliar o placar. No segundo tempo, o Vitória manteve o esquema tático, e a maneira ofensiva de atuar, com troca de passes no campo de ataque em busca do jogador melhor posicionado para a finalização. Porém, as primeiras chances de gol do Leão na segunda etapa, aconteceram em cobranças de falta. Newton e William Correa, arriscaram chutes de longa distância, e viram a bola passar perto da trave adversária. Até André Lima levou perigo em uma falta cobrada, acertando a trave. Nos minutos finais, André Lima chegou perto de balançar as redes mais uma vez, mas voltou a acertar a trave. Com isso, o placar de 2 a 0 foi mantido até o fim do jogo, garantindo a classificação rubro-negra para a segunda, fase da Copa do Brasil. Este artigo foi lido no site, arena-rubro-negra.com. O link onde foi lida esta postagem, está na descrição do vídeo. Não deixe de se inscrever em nosso canal. Seu like também é muito importante. www.youtube.com, barra sou Vitória www.youtube.com, barra sou Vitória